Revoltados, familiares e amigos do jovem Gustavo Rates da Silva, de 15 anos, protestaram no último domingo pedindo justiça. O jovem foi vítima de um acidente fatal no último dia 21 de outubro, na rodovia PR-496, entre Autônia e o distrito de São João, quando, de acordo com familiares, um motorista embriagado que retornava de uma pescaria teria errado a entrada de sua propriedade e, com isso, deixado a embarcação, que estava acoplada ao seu veículo, cruzada na pista. Era noite, por volta das 19h40, quando o Gustavo, que estava na garupa, e o primo, que pilotava uma moto 150 cilindradas, colidiram contra o barco. Eles estavam a caminho de um retiro religioso. Acompanhe nas imagens. No canto superior da tela, é possível ver que o condutor do carro que puxava a embarcação reduz a velocidade e demonstra que irá cruzar a via, quando é possível ouvir o barulho da batida. Uma das vítimas aparece rolando na pista. Os dois adolescentes, ambos com 15 anos, ficaram feridos. O piloto da moto e primo da vítima fatal quebrou o braço. Gustavo se feriu com mais gravidade e foi socorrido por uma equipe do SAMU, mas acabou falecendo no outro dia no hospital. Segundo a família, no momento do acidente, o motorista do carro afirmou ter acionado a polícia rodoviária estadual, mas apenas a ambulância para socorro e uma viatura da guarda municipal se fizeram presentes. Ainda de acordo com familiares, o condutor do veículo que causou a tragédia seria aparente de um vereador da cidade de Autônia e, por isso, o caso teria sido abafado. Nós procuramos a Polícia Civil, que está investigando o caso, e fomos informados pelo delegado Reginaldo Caetano que, em relação a este caso, a Polícia Civil só teve conhecimento depois do ocorrido. Foi registrado o boletim de ocorrência e instaurado inquérito policial. As circunstâncias e detalhes do acidente só serão conhecidas após o resultado das investigações. Enquanto as investigações não chegam ao fim, familiares e amigos de Gustavo seguem clamando por justiça.